Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim! Márcio Oliveira aqui, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal PlayAndroid! E no vídeo de hoje eu mostro pra você como saber se o seu celular possui ou não possui a tecnologia 5G. Isso mesmo! Então, vem comigo, já deixa aquele like pra fortalecer aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, seja feliz! Vamos começar, pessoal! Vamos diretamente navegar pelo Chrome neste endereço que eu estou te mostrando. Você vai abrir seu navegador Chrome, seu smartphone, vou abrir aqui o Chrome, e você vai digitar esse endereço aí, que está aqui, esse endereço aqui. Eu vou deixar, inclusive, esse endereço lá na descrição do vídeo pra você ir lá, clicar e ser redirecionado pra essa página aqui da internet, que é uma página do governo da Anatel. Então, o que você vai fazer? Você entrou nessa página aqui, você vai deslizar até aqui embaixo, até aqui embaixo, você vai chegar aqui em resultados da seleção dos telefones móveis celulares em 5G. Você vai até aqui, na lupinha de nome comercial, essa lupinha aqui, que fica do lado de nome comercial. Você vai dar um clique ali na lupinha. Então, aqui agora você vai pesquisar escrevendo o nome do modelo do seu smartphone. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Motorola Moto Edge. Olha só, só de eu colocar Motorola Moto Edge, ele já apareceu todos os aparelhos Moto Edge ou Motorola Moto que possuem o 5G. Tá ok? Então, vamos lá. E vamos colocar aqui, Motorola Moto Edge 30. Beleza. Se você pesquisou aí o nome do seu aparelho e ele apareceu nessa lista aqui, que ficou em amarelinho ali, é porque ele possui tecnologia 5G. Tá ok? Se ele não aparecer, porque, infelizmente, ele não possui a tecnologia 5G. Como vocês podem ver ali, o celular que eu pesquisei apareceu ali no topinho. Se eu quiser saber mais detalhes sobre o meu aparelho, sobre o 5G, eu clico sobre ele, olha só, e seleciono. E ele vai me dar algumas informações logo aqui abaixo, como vocês podem observar, olha só. Tá aqui embaixo, ó. Vai aparecer aqui também o número da homologação do meu aparelho, a data de emissão do meu aparelho, vai aparecer o modelo, o nome comercial, o modo de operação 5G. Ambos possuem, então, o 5G e a fabricante ali. Então, é assim que você consegue identificar se o seu aparelho possui ou não possui a tecnologia 5G. Através do site oficial do governo da Anatel. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudei, lembre-se de deixar aquele like lá pra gente, beleza? Estou indo nessa e amanhã, é claro, estarei aqui com mais uma dica pro seu smartphone Android. Então, eu te espero 19h30 aqui no canal Play Android. Fique com Deus e até amanhã. Valeu! Tchau!